No Vale do Aço, a polícia investiga o caso de uma criança e de um adolescente baleados no bairro São Domingos, em Coronel Fabriciano. O Ivan Duarte está chegando com detalhes pra gente. O Ivan está trazendo aqui o assunto pra gente do Vale do Aço. Boa tarde pra você, amigo. É isso mesmo, Nico. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. A nossa Gisele está em missão. Vamos informar sobre o Vale do Aço. As vítimas são uma adolescente de 16 anos e uma criança de apenas 9 anos de idade. Elas alegam que foram atingidas por balas perdidas, Nico. Tudo isso aconteceu no fim da tarde do último domingo, início da noite ali de Natal. A adolescente de 16 anos foi atingida no lado esquerdo da região glútea. O impacto do tiro foi tão forte que a bala saiu pela perna. Já a criança de 9 anos foi atingida no joelho esquerdo. De acordo com informações do boletim de ocorrências, a adolescente de 16 anos contou que estava na casa de uma amiga naquela resenha de Natal quando decidiu sair do imóvel para acender um cigarro do lado de fora. Neste momento, quando já chegou na rua, ela ouviu um barulho e sentiu fortes dores. De repente, ela caiu no chão. Foi neste momento que ela tinha sido atingida. A criança também tinha saído com ela, estava ao lado da vítima, que é a adolescente de 16 anos, e foi baleada no joelho esquerdo, Nico. As duas vítimas foram socorridas por um vizinho, que mora próximo a essa residência que tudo aconteceu. Já no pronto-socorro, a adolescente contou aos policiais militares que ela não tem nenhuma desavença que pudesse motivar essa tentativa de assassinato. Embora nada justifique, ela fez questão de frisar que não tem nenhum envolvimento, nenhuma desavença com ninguém que pudesse querer cometer este crime. A polícia segue procurando o autor ou os autores, a gente ainda não sabe quantos envolvidos são nesta ocorrência, e você que está aí de casa, se tiver alguma informação, se tiver escutado falar algo, né, e puder contribuir com as investigações, você pode ligar e denunciar através dos números 181 e 190. Lembrando, Nico, as informações de quem denuncia são importantes, a identidade não. Então a pessoa pode ficar tranquila que ela não terá a identidade revelada. Eu volto com você no estúdio aí do Balanço Geral, Nico Médici. Obrigado, Ivan. Bem passada a informação aí. 181 e 190.